As pessoas estão de verdade preocupadas com o que está acontecendo e tentando cobrar das big techs ou tem político por trás? Olha, eu espero e é o que eu acredito que eles estão preocupados, que o Ministério da Justiça está de fato preocupado em contribuir para solucionar esse problema. E, Poit, o Ministério da Justiça tem poder para administrativamente fiscalizar essas plataformas quando elas estão ali. E um dos artigos que a Luciana aqui citou foi, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, porque ele pode fiscalizar empresas que estão aqui atuando. E eu falo empresas que estão atuando aqui no território brasileiro porque eu tenho aqui uma empresa específica, que é o Twitter, que quando ela vem sendo questionada com relação a essas questões, não sei se vocês viram, mas ela coloca... Vou até falar aqui, gente, mas vou ter que falar porque é o que ela faz lá. Ela bota um emoji de fezes, de resposta. Então, como é que se ela dissesse, olha, eu não estou nem aí para as leis do seu país. Quando a gente tenta denunciar que a plataforma do Twitter, que não é uma empresa nacional, é lá daquele bilionário, lá do Elon Musk, que essa plataforma está sendo usada para incitar violência contra crianças em escolas, para cooptar crianças, jovens e adolescentes, para essa disseminação de discurso de ódio, né? Quando a gente denuncia isso, a gente recebe a resposta de um emoji de fezes. Então, acho que nem tudo pode ser politizado. Acho que algumas vezes, Poit, a gente precisa pensar em tomar medidas conjuntas. Não consigo pensar com essa maldade, digamos assim, que uma portaria que está tentando aqui construir uma regulamentação das empresas para que elas combatam o crime, o uso das suas plataformas para a disseminação de crimes e discursos de ódio, que isso seja só para aprovar um projeto daqui, não sei o quê. Aí seria, assim, muito teoria da conspiração, sendo que a gente está diante de um enfrentamento de uma situação muito grave no país. Eu vou dizer, última, vou fechar, Luciana. Essa semana teve um dia que não apareceu aluno na PUC, que é a Universidade de São Paulo, que é uma, né, em outras universidades também, não é nem só nas escolas. Seu tempo acabou, Gabriela. Obrigado. Obrigado.